Para este exercício, vamos usar a panificação de uma embalagem, que fizeste em tempo disciplinar, que te foi entregue no início desta tarefa. Portanto, inicialmente, é importante que tenhas definido o que é que vai ficar em cada face da embalagem. No esquema que aparece no enunciado, temos esta zona, a zona vermelha, é onde vais colocar o desenho das letras com volume, as letras que transmitem o nome das tuas sementes, a tua marca. Depois, na zona que está azul, no enunciado, vais representar a textura, alusiva ao conceito das tuas sementes. Portanto, a textura será algo deste género com um padrão alusivo a material vegetal. Depois, na zona amarela, vais escrever as características que fazem da tua semente uma semente especial, com superpoderes, que vai contribuir para a melhoria da vida no planeta. Agora, o importante que é preciso ter em conta, por ilha, cada aluno vai escolher uma cor por ilha. Ou seja, todas as embalagens feitas numa mesma ilha, tem que ter ou só cor vermelha, ou só cor verde escura, ou azul escura. Ou seja, não por ilha só pode haver uma cor. Cada elemento da ilha vai fazer uma embalagem, e essas embalagens, as quatro embalagens da ilha, fazem parte de uma coleção de embalagens. Por isso, tem que ter todas a mesma cor. Vão só usar uma cor, ou azul escuro, ou vermelho escuro, ou verde. Eu recomendo que, antes de começarem a desenhar na vossa embalagem, eu recomendo que é mais fácil vocês desenharem à parte os vários elementos da embalagem, e depois colarem em cima da vossa embalagem. Desenhem papel cavalinho, as várias componentes que compõem a embalagem, as faces, e depois colam, como podem ver aqui, está colado. Isto evita que, se se enganarem, podem corrigir, alterar, repetir, e assim só vão colar na vossa planificação o trabalho final que vocês selecionarem. Agora, vou-vos dar aqui uns exemplos de como é que relembrar, como é que fazem as letras com volumetria, e como é que podem fazer um exemplo, no caso deste exemplo, texturas alusivas a material vegetal. Para fazer as letras em volumetria, primeiro desenham a lápis muito fininho, a forma das vossas letras, fazem as tais linhas, linhas, eu vou fazer aqui, as tais linhas, uma em linha de cima e a linha de baixo, e uma linha intermédia, que é a linha que atravessa o S, a linha intermédia bate aqui no E, e a meia do S, portanto fazem três linhas. Depois de fazerem as três linhas, é importante que, em todos os vértices da vossa letra, do desenho que fazem mais grosso, as letras, é importante que em todos os vértices façam um pequeno segmento de reta, a mão levantada, não vamos desenhar com régua, não é preciso. Em todos os vértices, todos os vértices da letra, vamos fazer, neste caso do S, não está com linhas retas, mas podem fazê-lo, é mais fácil fazer em todas as letras com linhas retas. Já dou aqui exemplos com linhas curvas para quem quiser fazer. Portanto, aqui. Depois de ter feito estas linhas todas, agora, vamos fazer, no fundo estamos só a rever aquilo que fizemos em tempo disciplinar. Ligar, ligar. Esta é a maneira mais fácil de representar, fiz o que quero sempre fazer aqui, a volumetria das letras. Aqui também falta um. Cada um faz da maneira que quiser, é a mão levantada. Eu tenho é que ter a ideia de profundidade, volume, em cada uma das letras. Como podem ver, podem fazer primeiro com o lápis de grafite e só depois é que passam o lápis de cor. Se não se sentirem seguros, podem começar com o lápis de grafite primeiro. Mas façam levezinho, não carreguem com muita força. Pronto. Depois disto estar feito, eu vou fazer, então, a zona mais clara, que é de onde vem a luz. A zona mais escura é a zona que está à frente. Vamos representar a luz, a face em profundidade. Posso fazer aqui a volumetria do U, se eu quiser. Os posso ajustar. Se fizerem lápis de grafite, podem ir corrigindo. Eu, como fiz lápis de cor, vou deixar ficar como está. Pronto. E aqui temos a zona de luz, é a zona que está no plano de profundidade. A zona de sombra, é o que está no plano frontal, que são as letras que eu desenhei com um marcador mais grosso. Para isto, vamos ao lápis de cor. este exemplo que eu estou a fazer seria de uma ilha, que em todos os elementos da ilha escolheram a cor vermelha para as suas letras. E assim temos as letras representadas em profundidade com a zona de sombra, que é o plano frontal, e a zona de luz fica daquele lado. Duas tonalidades diferentes, dois planos diferentes. depois, em relação aqui às texturas, podem representar qualquer textura, já vos vou dar exemplos, mas a ideia é com muito cuidado, com o lápis de cor muito afiado, fazem um trabalho onde tem que representar texturas. Eu vou colocar na plataforma referências visuais que vos pode dar ideias para fazerem texturas com elementos vegetais. E continuaria a fazer por aí fora, como está aqui embaixo. As texturas são representadas com pequenos detalhes, detalhes da planta, podem ser folhas, pequenos detalhes dos frutos. Se o lápis começar a ficar pouco afiado, tens de afiar novamente, porque senão vais começar a não conseguir representar as texturas de forma adequada. E é suposto ser em linhas muito fininhas. e não linhas grossas. Por isso é que estamos a trabalhar as texturas. Não vamos aplicar cor no fundo, simplesmente aplicamos textura. Pronto. A ideia é que vocês inventem a vossa própria textura para que depois possam construir a vossa embalagem. Ou seja, tudo isto, aqui estou a desenhar em cima, diretamente em cima da panificação. Mas eu recomendo que façam isto à parte e depois colem para depois construir. E só depois de terem isto pronto, fotografam e depois é que vão montar. Na montagem, obviamente que tem que usar cola em alguns pontos. Neste ponto tem que usar cola. Aqui embaixo também tem que usar cola. e tem que vincar para montar tem que vincar todos todas as linhas que estavam tracejadas que fizeram na vossa embalagem tem que estar vincadas. Caso contrário depois não conseguem montar a embalagem esta vai para aqui esta vai para aqui tem que vincar muito bem caso contrário não vão conseguir montar a embalagem. Pronto seria montada ficaria assim. Ou seja, cada ilha tem um conjunto de quatro caixas essas caixas que pertence à mesma coleção da marca. Portanto, todos vocês da mesma ilha têm que decidir qual é o conceito da vossa marca e escolhem apenas uma cor que pode ser ou vermelho ou azul escuro ou vermelho escuro ou azul escuro ou verde escuro. Esta aqui faltou a fazer aqui a textura. Aqui não tem esta é a parte inicial aqui não tem ainda a profundidade não entreguem o trabalho com as letras assim tem que fazer obrigatoriamente com o volume. Seguidamente podes ver depois um vídeo onde aparecem exemplos de texturas.